Estamos na semana do meio ambiente e a escola Balão Mágico aqui da cidade de Rolim de Moura vem fazendo atividade com seus alunos nesta semana. Eu estou aqui com a diretora Elô, que vai falar um pouquinho. Elô, como é que está as atividades com os alunos? Bom dia, a gente recebeu, primeiramente a gente recebeu um convite da Secretaria do Meio Ambiente para participar de uma passeata. A gente sempre trabalha o meio ambiente porque dia 5 de junho é dia do meio ambiente, dia mundial do meio ambiente. Mas a gente trabalha, realmente trabalha essa data comemorativa. Só que dessa vez a gente intensivou mais. Nós preparamos a semana do meio ambiente. Então, como que procedeu? Na terça-feira, como a gente não tinha como mandar bilhete para os pais para a segunda, a gente iniciou na terça. A gente foi lá na pista de kart, lá visitar o rio Anta, a tirada, lá onde as crianças observaram a sujeira que está dentro do rio, lá de cima da ponte, observaram que tem sacola lá dentro do rio. E a preocupação deles era como que a gente vai tirar a sacola de lá de baixo. Então, eles já estão se conscientizando de que não pode sujar a água do rio. Colocamos para eles a informação de que aquele rio já foi alvo de beber a água para sustento das famílias, tomar banho, pescar, tudo. E hoje não serve mais para o ser humano, para nada mais. E colocamos para eles isso aí, numa roda de conversa, a gente conversou, falou sobre, né? E visitamos tudo lá e depois eles brincaram, tudo regado a um piquenique, né? A gente leva as coisas para comer graças ao pai. A gente tem que agradecer aos pais, porque são muito parceiros da escola. E na quarta-feira, na terça foi uma turma, quatro turmas de manhã, quatro turmas à tarde. Na quarta não foi as mesmas turmas. A gente pegou outras turmas, a gente foi lá no Gaia Amiga, no Parque Ecológico. Um lugar, como era dia 5, né? Dia do Meio Ambiente mesmo, um lugar bem propício para o tema. Então, a gente lá, a professora Cleo fez uma, a Leonice fez uma palestra sobre o Meio Ambiente, fez umas leituras. A gente plantou árvores, fez a visitação. O menininho ainda achou um papelzinho de bala jogado, ele nos deu para guardar, porque ele disse que não podia. E aí, de manhã e de tarde, a gente foi lá. Hoje, quinta-feira, a gente veio aqui nesse bosque maravilhoso, no centro da cidade, em frente a Águas de Rolim, para mostrar para as crianças como é gostoso as árvores, como é preciso preservar as árvores. Eles falam para os pais mesmo, eles veem os pais jogarem um lixo, eles não vão deixar mais. Assim como a gente fez com a água, que também faz parte do meio ambiente. Assim também, essa semana está sendo muito produtiva. Eu aprendi sobre os peixes, que moram dentro do rio. Os peixes têm que ter água limpa para sobreviver, como a gente que precisa, né, Manoela? Uhum. O que mais que a professora e a tia deu a palestra que hoje falou? Ela falou porque não pode maçar os peixes e não pode jogar lixo na água. Eu aprendi sobre os peixinhos também. E sobre as árvores? Que não pode cortar as árvores. E a caminhada, você gostou? Bacana. Parabéns, aí você está participando. E agora? Você vai fazer um piquenique? Vou. Que não pode cortar as árvores, não pode matar os portos, os animais. E sobre a água? O que a água é importante hoje para nós? Para nós ter as árvores e nós beber. A natureza, ela não pode ser matada e não pode ser pulaída. Aí, se jogar lixo no rio, pode matar os peixinhos. E nós temos que fazer um piquenique só. Mas para nós temos que fazer um piquenique só. Obrigado.